Mãe maior Preciso de Ti, Espírito de Deus Preciso de Ti, Espírito de Deus Eu quero ver o Teu poder agindo aqui Eu quero ver o Teu poder agindo em mim Espírito de Deus Estou a esperar Uma porção maior Estou a esperar Uma unção maior Preciso de Ti, Espírito de Deus Preciso de Ti, Espírito de Deus Eu quero ver o Teu poder agindo aqui Eu quero ver o Teu poder agindo em mim Eu quero ver o Teu poder agindo aqui Eu quero ver o Teu poder agindo em mim Espírito de Deus Eu quero ver o Teu poder agindo em mim Eu quero ver o Teu poder agindo em mim Eu quero ver o Teu poder agindo em mim Eu quero ver o Teu poder agindo em mim Uma poção maior Estou a esperar Uma unção maior Rede Santa Rita de Comunicação e Paróquia Santa Rita de Cássia da Cidade de Batatá e São Paulo apresentam Missa em Honra à Santa Rita de Cássia Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Boa noite a todos os presentes nessa Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia Boa noite Boa noite a todos os internautas que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicação A web radioativa e radiodifusora a nossa saudação fraterna Esta Santa Missa será celebrada nas seguintes intenções Em ação de graças Dez intenções a Santa Rita de Cássia Quatro intenções em ação de graças a Nossa Senhora Aparecida Nosso Senhor dos Passos Nossa Senhora da Cabeça Por todos os santos e santos e santos e santos de Deus Em ação de graças pelo emprego de Roberta Magalini Pela recuperação da saúde De Otávio Firmo da Silva André Donizete Lança Maria Helena Zaparoli Cruz Adriana Fátima dos Reis Sebastiana Teixeira Marcelino Maria Eduarda Coimbra João Laica Machado Cristina Maria Marques Barbosa Carlos Martins Ferreira Júlio Portela Pelos falecidos Lídia Malvestiu Silva Fernando Silva Maria Aparecida Neves Dias Aversino Custódio Dias Sebastião Pimenta Neves Maria Aparecida da Silva Bavieira Família Mansur Família Boareto Família Venturoso José Marcelino Crempeu Rubens Crempeu Araci Arantes Crempeu Ricardo Crempeu de Souza José Donizete Sestari Ivonete Eusébio Fernandes Narcisa Cadorim e Família Cândido Rodrigues e Família Arseno Rodrigues e Esposa Por todas as almas Gabriel Ferreira Benedito da Silva Brenda Fátima Faustino Joaquim Antônio de Oliveira Madureira Antônio Júlio Parpinelli Adriano Henrique do Carmo Marcelo Alves Martins Maria Isabel dos Reis Antepassados da família Coimbra e Santos Pedro Teixeira dos Santos Pedro Teixeira dos Santos José Fantacini Sobrinho Generosa Rosa de Brito Carlos Alberto de Souza Pedro Antônio Rocha Ademir Josiane Aparecida Bergues Marques Eduardo Aparecido de Souza Luzia Rodrigues Marçal Oswaldo Marçal Maria Maria Pupim Bertolucci Joaquim Bertolucci Maurício Cirioli José Bertes Almerinda Ferreira dos Reis José Carlos Mazarão Tereza Cristina Mansur Tofete Sebastião Martins de Araújo Luiz Ricardo Viana Uliana José Borges Alves Rosalina da Silva Alves Norilde Rosim Raimundini Luiz Carlos Raimundini Arnaldo Garcia Figueiredo Maria Conceição Figueiredo José Adalberto Garcia Alexandre Figueiredo Garcia Fabiana Janaína Carvalho Pimenta Bibiano Cláudio da Silva Maria Júlia da Silva Roberto Olésio Avelar Rita Helena da Silva Anderson Francisco dos Santos Hélio Francisco de Araújo Sueli Aparecida da Silva do Nascimento Deusuína Ferreira de Jesus Adelar Vieira de Santana Também pelo sétimo dia do falecimento de Pedro Antônio Saltarelli Isabel Aparecida da Silva Oliveira Terceiro dia de Ademir Apolinário e Armando Claré Degane É fácil recusar o bem O difícil e mais exigente é fazê-lo Diz Jesus Por ordem do Pai Mostrei-vos muitas obras boas Por qual delas me quereis apedrejar? Os adversários de Jesus não querem perder e por isso o contestam Jesus fala do Pai que cumpre o que o Pai mandou e eles não aceitam que Jesus seja igual a Deus Quando ficamos fechados em nós mesmos nenhuma verdade nos alcança por mais clara que seja como a de Jesus Vamos então em pé dar início a esta Santa Missa recebendo aquele que preside Padre Nelci Diácono Francisco com o Cântico de Abertura Me chamastes para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás Me puseste uma brasa No vento e uma flecha na alma É difícil agora viver Sem lembrar-me de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Te amarei, Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Eu pensei muitas vezes calar Eu pensei na fuga e escondei-me Longe de Ti Mas Sua força venceu E ao final eu fiquei seduzido É difícil agora viver Sem lembrar-me de Ti Boa noite, povo de Deus Boa noite Sejamos todos nós bem-vindos Bem-vindas a esta Santa Miss E quero saudar a vocês que aqui estão Presente nessa Igreja Matriz De Santa Rita de Cássia A você que me acompanha pela rede Santa Rita de Cássia Pela rede Santa Rita de Comunicação Em todo o Brasil A rede que toca o coração Você ouvintes da Rádio Difusora FM 88,3 Rádio Ativa Comunicação A minha saudação a você aí na sua casa No seu lar E que você possa também sentir, beber das graças de Deus Que serão derramadas sobre nós aqui e sobre você aí E juntos vamos iniciar esta Santa Miss Traçando sobre nós o sinal da Santa Cruz Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam na vida, na família e no coração de cada um de vocês Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Deus é aquele que sempre oferece a cada um de nós A oportunidade de receber dele o perdão e a misericórdia Portanto, pense um pouco Onde é que você errou? Às vezes nós cometemos falhas Nas circunstâncias da nossa vida Do cotidiano, do dia a dia Nós vamos errando, pecando E agora na missa é dada a oportunidade De a gente pedir perdão Humildemente Vamos pedir o perdão Cantando assim Senhor, que vieste salvar Os corações arrependidos Piedade 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 De nós Piedade 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 De nós Ó Cristo que vieste salvar Piedade 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 De nós Senhor que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Piedade, 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 piedade de nós Piedade, 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 piedade de nós Deus Todo-Poderoso, rico em sua misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia a vida eterna Amém Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Isso, podemos sentar um instante Agora nós vamos ouvir daquelas pessoas que alcançaram A graça da intercessão de Santa Rita de Cássia Alguma graça alcançada Para dar o testemunho Então quem tem algum testemunho Aqui na igreja Pode vir aqui nesse momento Para resumir a graça que foi alcançada Pela intercessão de Santa Rita Eu sei que tem gente que tem aí o testemunho Não adianta falar lá para outra pessoa Para a vizinha Tem que dar o testemunho aqui Tá bom? Não tenha medo, não tenha vergonha Então todos aqueles que alcançaram a graça Pode fazer isso por gentileza Para fortalecer a nossa caminhada de fé Tá bom? Isso é importante também Para as pessoas perceberem que Deus age Porque se não no anonimato Pode subir por favor E no anonimato as pessoas não sabem Tá bom? Então cada um vai dizer o seu nome E resumir a história Isso Seu nome? Isso, fala Esta aqui é a vizinha que eu falei para o senhor É tanta vizinha Tanta gente que fala Qual que é a vizinha? Eu fiz o pedido Eu falei na missa passada E hoje ela está aqui Ela veio agradecer E ela não está falando Que ela ficou fanha Por causa da cirurgia Que ela fez cirurgia de quê? De câncer Do câncer Aqui Isso Aí hoje Ela veio Para vocês poderem ver Está se recuperando Está no processo de Fisioterapia Tudo isso aí Não é? É isso aí Alcançou a graça Muito bem Então tá bom Deus seja louvado Depois Isso O nome dela é? Vera Lúcia Lazote Vera Lúcia Lazote Lazote Lá do Antônio Romagnoli Isso Pode passar Para o lado De cá Aqui Isso Para cá Você Pode Olhar para lá Daí a câmera Pega você Meu nome é Ana Lúcia Boa noite A todos Eu vim aqui hoje Para agradecer A Santa Rita É Porque no dia 22 Do mês passado Essas horas Eu estava no HC Passando por uma cirurgia Deu esôfago Foi muito invasiva Mas o tempo todo Eu sabia que não fui Chamada no dia 22 Do mês passado Que era no dia Que eu estaria aqui na missa Com Santa Rita E eu sabia que ela estava comigo O tempo todo E hoje eu só tenho que agradecer A Santa Rita Por eu estar aqui Hoje eu vou Se Deus quiser A partir da semana que vem Eu vou começar a comer Normal E Muito obrigada Santa Rita Isso Santa Rita Sempre Interce Passa aqui Isso Vamos lá Seu nome Marina Maria Qual que é a graça A minha não é De saúde Graças a Deus Judicialmente O meu inquilino Teria três meses Para sair da casa E eu vim à missa Pedi a intercessão De Santa Rita E com a graça de Deus Faz duas semanas Que ele desocupou Minha casa Resolveu Desocupou Tudo certinho Então tá bem Obrigado Você agora aqui Chegando Seu nome Eliana Eliana Qual a graça Que Santa Rita Intercedeu E Jesus concedeu Ai padre Foi muitas Mas eu pedi Para um sobrinho Eu né Ele chama Arthur Luiz Nunes Até ele tá aí Ele tá na catequese Mas ele não Subia aqui A mãe dele Trabalhava E eu cuidava dele Aí A mãe dele Marcou uma consulta E ela não pôde E eu que fui Com ele Aí chegou lá A avó dele Veio também Do Pernambuco Estava lá em casa E foi junto Aí o médico Falou assim Olha Eu precisava de falar Com a mãe dele Falei Ai doutor Ela trabalha E eu sou tia E eu que trouxe Aí ele virou E falou assim Olha Eu precisava de P.E. Que o Arthur Vai fazer uma cirurgia Só que até então Era nariz E garganta Aí ele falou assim Mas ele tem um desvio No ouvido Muitas vezes eu chamava ele Ele tinha o que? Uns 4 anos Aí ele não ouvi Eu falava Arthur A tia tá chamando Ele falou assim Eu não ouvi Aí foi Chegou lá Ele falou assim Olha Ele vai fazer nariz Garganta Mas no ouvido Ele tinha um desvio E era dia de Santa Rita Aí eu virei e falei assim Meu Deus Que Santa Rita Põe a mão Terceira Que ele não vai fazer a cirurgia Aí marcou Um exame no HC Minha cunhada levou Chegou lá A médica Falou assim Mãe O Arthur já tá com a velhinha No ouvido Ele só vai fazer Garganta e nariz Ouvido não E foi um milagre Muito grande Gente Tenha fé Pede que Santa Rita É de atender a gente Amém Foi muita fé Amém Então não precisou mais fazer a cirurgia No ouvido não No ouvido não Não Mas vai Já fez a outra ou vai fazer aí? Não, já fez Já fez Tá bem Já recebeu até a outra Então tá bom Deus faz a obra por completo Sim Não é? Então isso Então Deus seja louvado Por todas essas graças Que são o toque A delicadeza de Deus Na vida das pessoas Das famílias Das nossas comunidades Então Pra Jesus Uma salva de palmas Podem descer Por gentileza Isso Eu quero colocar aqui No altar de Deus Todos os pedidos Que foram feitos De aniversários De ação de graças Nesse altar Todas as pessoas Que pedem oração Os doentes Principalmente Rezar pelo Júlio Portela Que está com duas hérnias De disco Está internado E ele está acompanhando Lá do hospital E pedindo a intercessão De Santa Rita Então por todos vocês Que estão doentes Aqueles que aqui estão Que pedem a oração Eu quero colocar no altar de Deus Tá bom? Então vamos ficar em pé Para o oremos Por gentileza Deus de misericórdia Que concedeis Nesse tempo A vossa igreja Imitar piedosamente A bem-aventurada Virgem Maria Na contemplação Da paixão de Cristo Fazei que Pela intercessão Da mesma virgem Sigamos cada vez mais Firmemente O vosso filho unigênito E alcancemos um dia A plenitude da sua graça Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Que é Deus E convosco vive reino Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos Dos séculos Amém Sentados agora Para ouvirmos a palavra de Deus Leitura do livro Do profeta Jeremias Eu ouvi as injúrias De tantos homens E os vi espalhando medo Em redor Denunciaio Denunciemolo Todos os amigos Observavam minhas falhas Talvez ele cometa um engano E nós poderemos apanhá-lo E desforrar-nos nele Mas o Senhor está ao meu lado Como forte guerreiro Por isso Os que me perseguem Cairão vencidos Por não terem tido êxito Eles se cobrirão de vergonha Eterna infâmia Que nunca se apaga O Senhor dos exércitos Que provas o homem justo E vê os sentimentos do coração Rogo-te Me faças ver Tuas vinganças sobre eles Pois eu te declarei A minha causa Cantai ao Senhor Louvai ao Senhor Pois ele salvou a vida De um pobre homem Das mãos dos maus Palavra do Senhor Graças a Deus Ao Senhor Eu invoquei na minha angústia E ele escutou a minha voz Ao Senhor Eu invoquei na minha angústia E ele escutou a minha voz Eu vos amo Ó Senhor Sois minha força Minha rocha Meu refúgio E salvador Ao Senhor Eu invoquei na minha angústia E ele escutou a minha voz Ó meu Deus Sois o rochedo Que me abriga Minha força E poderosa salvação Sois meu escudo E proteção Em vós Espero Invocarei O meu Senhor A ele A ele a glória E dos meus perseguidores Serei salvo Ao Senhor Eu invoquei na minha angústia E ele escutou a minha voz Ondas da morte Me envolveram totalmente E as torrentes da maldade Me aterraram Os lados do abismo Me amarraram E a própria morte Me prendeu em suas redes Ao Senhor Eu invoquei na minha angústia E ele escutou a minha voz Ao Senhor Eu invoquei na minha angústia E elevei o meu clamor Para o meu Deus De seu templo Ele escutou a minha voz E chegou a seus ouvidos O meu grito Ao Senhor Eu invoquei na minha angústia E ele escutou a minha voz A vossa palavra Senhor É sinal de interesse Por nós A vossa palavra Senhor É sinal de interesse Por nós Como um pai Ao redor de sua mesa Revelando os seus planos De amor A vossa palavra Senhor É sinal de interesse Por nós A vossa palavra A vossa palavra Senhor É sinal de interesse Por nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Santo Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós Senhor Naquele tempo Os judeus Pegaram em pedras Para apedrejar Jesus E ele Lhes disse Por ordem Do Pai Mostrei-vos Muitas Obras Boas Por qual delas Quereis me apedrejar Os judeus Responderam Não queremos Te apedrejar Por causa Das boas Obras Mas por causa Da blasfêmia Porque sendo Apenas um homem Tu te fazes Deus Jesus disse Acaso Não está escrito Na vossa lei Eu disse Vós sois Deuses Ora Ninguém pode Anular A escritura Se a lei Chama Deuses As pessoas As quais Se dirigiu A palavra De Deus Por que então Me acusais De blasfêmia Quando eu digo Que sou filho De Deus Eu A quem o Pai Consagrou E enviou ao mundo Se não faço As obras Do meu Pai Não acrediteis Em mim Mas se eu As faço Mesmo que não Queirais Acreditar em mim Acreditai Nas minhas Obras Para que saibais E reconheceis Que o Pai Está em mim E eu no Pai Outra vez Procuravam Prender Jesus Mas ele Escapou Das mãos deles Jesus Passou Para o outro lado Do Jordão E foi Para o lugar Onde antes Tinha batizado João Tinha batizado E permaneceu Ali Muitos Foram ter Com ele E diziam João Não realizou Nenhum sinal Mas tudo Que ele disse A respeito Deste homem É verdade E muitos Ali Acreditaram Nele Palavra Da salvação Glória A vós Senhor Reverendíssimo Padre Nilci Presidente Desta Celebração Eucarística Queridos Irmãos Irmãs Presentes Nesta igreja Matriz De Santa Rita Internautas Que nos Acompanham Pela rede Santa Rita E também Pela radioativa Estamos Nos aproximando Da semana Maior Maior Porque dentro Deste contexto Iremos Fazer memória Deste momento Tão importante Para toda A humanidade Que é o Da redenção O momento De meditar E nos Debruçarmos Sobre o Grande mistério Da cruz E da Ressurreição De Jesus Hoje Na liturgia O profeta Jeremias Fala Justamente Da figura De Jesus Cristo Aquele Que é o Justo Perseguido Aquele Contra Qual Se tramam Várias Ciladas Para apanhá-lo Às vezes Nós Também Podemos Nos colocar E nos Sentir Em situações Semelhantes Por sermos Caluniados Por sermos Perseguidos E olha Olhando Para a Leitura De Jeremias E para Este evangelho Por causa Da nossa Fé Às vezes E nós Encontramos Muito isso Na igreja Católica Batem Muitas Palmas Para as Obras Que os Católicos Fazem E olha A igreja Católica No mundo É a maior Instituição De caridade Não existe Nenhuma Outra Instituição Que tenha Tantas Obras Obras De caridade Seja Na área Da assistência Social Seja Na área Da saúde Com seus Hospitais Seja Na área Da educação Com suas Escolas Com suas Creches Com suas Universidades Todo mundo Bate palma Que bonito Que bom Mas quando Olham Às vezes Para o motivo Pelo qual Nós Fazemos Isso Aí nós Somos Caluniados Aí nós Somos Perseguidos Aí nós Somos Incompreendidos Mas Costumamos Dizer Que nesses Momentos Devemos Fazer Como Jesus Dar glória A Deus Pelo Fato De que Estas Graves Acusações São mentiras E Deus Sabe O que está Dentro do coração De cada um De nós Pior Seria Como Jesus Lembra Se estas Acusações Fossem Verdadeiras Então Louve a Deus Porque elas Não são Verdadeiras Você faz E você Sabe Por que Você faz Assim Jesus dizia No evangelho E ele quer nos ensinar A tirar lições Destas Acusações Que ele Sofreu E que todos Aqueles que o Seguem Também Irão Sofrer O grande Sinal Que você pode Ter na sua Vida De que está No caminho Certo Diz que está No seguimento De Jesus Na sua Imitação São justamente As Incompreensões Estas Falsas Acusações Mas Também Devemos Tomar Cuidado Para não Sermos Nós A darmos Motivo Para que Estas Acusações Aconteçam Vejam bem Jesus Quando Dialogava Com os Judeus E ele Perguntava Para eles Mas é por Causa Das minhas Obras E ele Dizia Não Não é Por causa Das suas Obras É por Causa Do que Você está Falando Mas eu Lembro Aqui Que as Vezes Nós Precisamos Entender Que no Processo De conversão Existe A Renúncia Que é a Parte Mais Difícil Porque Chegar Aqui A Frente Se Ajoelhar Derramar Lágrimas E Dizer E Gritar Que ama Jesus Que louva O Senhor Que entrega Sua vida Ao Senhor Não É tão Difícil Essa Parte A Parte Mais Difícil É Quando Para Cumprir Aquilo Que a Boca Falou Nós Precisamos Com a Nossa Vida Começar A Fazer Renúncias Porque Se Nós Não Fizermos Essas Renúncias Não Irão Acreditar Em Nós Você Pode Falar Como O Papagaio Também Fala Eu Vou Usar Um Exemplo Até Chulo Mas Me Desculpem Vou Usar Imaginem Vocês Uma Prostituta Que Agisse Desta Forma E Ela Dissesse A Partir De Hoje Eu Aceito Jesus Na Minha Vida A Partir De Hoje Eu Renuncio A Vida De Prostituição Jesus 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 É Meu Único Senhor Agora Ela Vai Ter Que Fazer Isso Com A Vida E Vamos Supor Que Esta Mulher Realmente Ela Não Pratica Mais A Prostituição Ela Não Mais Comercializa O Seu Corpo Mas Imaginem Vocês Se Esta Mulher Mesmo Não Fazendo Nada Disso Ela Está Na Esquina De Minissaia A Roda Bolsinha Alguém Vai Acreditar Aqui Eu Me Lembro Daquele Antigo Ditado Que Todos Vocês Ouviram A Mulher De César Além De Ser Honesta Tem Que Parecer Honesta Então Nós Cristãos Também Devemos Pensar Nisso Porque Às Vezes Nós Somos Homens E Mulheres De Fé Homens E Mulheres Verdadeiros Sinceros Mas Às Vezes Os Nossos Comportamentos Aí Fora Negam Esta Conversão Faz Com Que As Pessoas Passem A Não Acreditar Em Nós Por Caus Às Vezes Do Nosso Jeito De Agir Então Nós Precisamos Tomar Cuidado Assim Como Diziam Os Judeus Em Relação A Jesus Vai O Mundo Hoje Dizer Em Relação Aqueles Que Seguem Jesus As Pedras Eu Dizia Na Quinta Feira Porque Aqui Nós Terminamos O Evangelho De Ontem Falando Que Eles Tinham Pegado Em Pedras E O Evangelho De Hoje Inicia Repetindo Esta frase Aqui Eles Pegam Em Pedras Para Atingir Jesus Lá Na Mulher Adulta Adúltera Pegaram Em Pedras Para Também Matá-la Olha só Para vocês Verem Aqui Não Estão Diante De Um Pecador Está Diante Do Próprio Deus Mas É Assim Que Agem Os Hipócritas É Assim Que Agem Os Fariseus Então Quantas E Quantas Vezes Em Nossas Vidas Somos Atacados Pelas Armas Que Tomamos Às Vezes Do Inimigo Mesmo Ameaçado De Apedejamento Jesus Não Arreda O pé Não Deixa De Afirmar Que Ele É O Enviado Do Pai Que Ele Veio Para Mostrar O Rosto Misericordioso Do Pai Por isso Que Ele Diz Quem Vê A Mim Vê O Pai Eu E O Pai Somos Um Assim O Rosto Do Cristianismo O Rosto Do Amor O Rosto Da Misericórdia Deve Também Ser O Rosto De Cada Um De Nós A A Nossa Fé Cristã Católica Não É Ideologia Não É Corrente Filosófica A Nossa Fé Está Centrada Na Pessoa De Cristo Ele Não É Uma Ideia Jesus Cristo É Uma Pessoa Uma Pessoa Que Me Ama Uma Pessoa Que Te Ama E Que Esse Amor Atingiu Tal Proporção Que Foi Capaz De Se Entregar Na Cruz Por Isso Somos Convidados A Fazer Um Encontro Pessoal Porque Só Assim Nós Iremos Fazer As Mesmas Obras Que Ele Fez E Ele Disse Por Ordem Do Pai Mostrei Vos Muitas Boas Obras E Você E Eu Quais São As Boas Obras Que Nós Temos Para Mostrar A Pregação De Jesus Questionava Fazia Pensar E Isso Não Agradava Muito Os Fariseus Não Agradava Muito Aqueles Que Estavam Acomodados Não Agradava Muito Porque Defender Pecadores Significa Defendê-los Independente De qual Seja O Seu Pecado E Isso Jesus Fez Não Se Trata De Defender O Pecado Mas Se Trata De Defender A Pessoa Do Pecador Para Que Ela Seja Libertada Olhem Meus Irmãos Para As Guerras Que Nós Enfrentamos Nas Redes Sociais Onde O Ódio Se Espalha Para Os Quatro Cantos E Aí Esse Ódio Chega Tal Ponto Que As Pessoas Se Pudessem Matavam Umas As Outras Então Vamos Pedir Nessa Liturgia De Hoje Que Nós Não Caiamos Na Falácia Daqueles Que Defendem A Morte Quando Pregam Tal Pena Porque O Nosso Deus É O Deus Da Vida Não Vamos Fazer Ressonância Sobre Aqueles Que Querem Crucificar Os Pecadores Ao Invés De Levá-los Também A Fazer Um Encontro Com Senhor Porque Essa É Nossa Missão E Em Relação Concluindo Esta Reflexão Lembrar A Capacidade De Mentir A Capacidade De Fazer Obras Do Mal Quando A Gente Pensa Que Já Viu De Tudo Eis Que Algo Acontece Mas Muitas Vezes Se Nós Cristãos Fossemos Um Pouquinho Mais Diligentes Talvez O Mundo Não Estaria Tanto Envolto Em Trevas Porque Somos Chamados A Ser Luz E A Luz Para Iluminar Para Dissipar As Trevas Então Peçamos A Jesus Principalmente Que Possamos Viver Esta Semana Santa Que Se Inicia No Domingo De Uma Forma Um Pouquinho Diferente De Todas As Outras Que Nós Vivemos Para Olhar Para O Cristo Crucificado E Ver O Seu Amor Louvado Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo E Agora Nesse Momento Vamos Fazer A Nossa Oração Diante Da Nossa Padroeira Santa Rita De Cássio Cada Um De Vocês Que Tem O Seu Nó Assim Como Aqui Nela Tem O Nozinho Simbolizando O Nó De Cada Um De Vocês Vamos Desamarrar Pegar Esse Cordão Quem Não Pegou Sempre No Início Da Missa Tem Na Caixinha Pegue Da Outra Vez Que Você Entrar Na Missa Você Pegue Vamos Segurar Esse Nó E Fazer O Nosso Pedido Com Devoção Com Fé Acompanhando A Oração E Rezando Juntos Ó Poderosa E Gloriosa Santa Rita Eis A Vossos Pés Uma Alma Desamparada Que Necessitando De Auxílio A Vós Recorre Com A Doce Esperança De Ser Atendida Ó Gloriosa Santa Rita Advogada Dos Casos Desesperados Auxílio Da Hora Extrema Refuso E Salvação Na Dor Para Os Que Se Acham Nos Abismos Com Toda Confiança A Vós Recorro E Certo De Ser Atendido Conseguir A Graça Que Ardentemente Vos Peço Cada Um Pense No Seu Pedido Que Você Está Fazendo Agora Você Na Rede Santa Rede Comunicação Faça O Seu Pedido Aí Onde Você Está Nesse Instante E Nós Aqui Vamos Continuar Esta Novena Essa Oração Esta É A Graça Que Principalmente Peço A Deus Por Vós Nessa Novena Em Tua Honra Ó Minha Poderosa Padroeira Diante De Deus Vinde Em Meu Auxílio E No Auxílio De Minha Família Para Preveni-los Contra O Mal Fortificá-los No Bem E Guiá-los Continuamente No Caminho Do Céu Amém Oremos Ó Deus Que Pela Intercessão Da Bem-aventurada Virgem Maria E De Santa Rita Concedei A Vossa Igreja Esposas Fieis Pais Exemplares E Filhos Amáveis E Que Saibam Reviver Em Suas Famílias Os Exemplos Recebidos De Santa Rita E Da Sagrada Família Por Cristo Nosso Senhor Amém O Padre Já Vai Fazer A Benção Das Rosas Depois Nós Vamos Cantar O Vossa Proteção E Saib Em Nome Do Senhor Que Fez O Céu E A Terra Ó Deus Rico E Misericórdia Fonte De Toda Consolação Derramai A Vossa Benção Sobre Essas Rosas E Sobre Aqueles Que As Receberão Para Que Recordando O Milagre Da Rosa Que Doastes A Santa Rita Como Conforto Para O Espinho Que Durante Quinze Anos Associou A Paixão Redentora De Jesus Sejam Repletos De Vossas Graças E Deem Testemunho De Cristo Ressuscitado Ele Que Vive Reina Por Todos Os Séculos Dos Séculos Amém Abençoai Também Senhor Todos Esses Terços Que Serão Também Distribuídos Hoje No Sorteio Em nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Isso E Agora Vamos Entuar O Hino A Nossa Gloriosa Padroeira Santa Rita De Cás Sem Espinho De Jesus A quem quiser ganhar a vida Tem que lhe dar a sua cruz Este jardim foi semeada Rita de cárcia rosa flor que deixou tudo nesta vida porque entendeu o que é o amor em sofrimentos e família desiludiu sua decisão sempre somente a Jesus Cristo jamais trair seu coração Agora igreja assim costis a rosa preferida ó Santa Rita de Jesus ensina a admissão de vida sofrer a mar levando a mar na mar gavido ó Santa Rita santa santa rita quem sabe amar sabe sofrer e no silêncio que tortura aprende a arte de viver o teu mesmo sofrendo mesmo sofrendo nesta vida só é feliz quem sabe agora o refrão pra ela costis a rosa preferida ó Santa rita de Jesus ensina a admissão de vida sofrerá mal levando a cruz Santa Mulher dos Impossíveis abençoai as nossas rosas para os momentos mais difíceis que sejam flores milagrosas remédio para as nossas dores bálsamo para o coração e quando houver desamor entre os casais da jorriã trai-nos o teu Jesus querido pra que possamos caminhar e abraçando a nossa cruz também possamos nos salvar agora igreja só vocês assim ó bonito sem os do bem ó Santa Rita de Jesus ensina as mereções de vida sofrerá mar levando a cruz viva Santa Rita de Cássia viva viva nossa padroeira viva 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 Jesus Cristo viva amém podemos sentar agora vamos sortear as duas imagens para as crianças duas imagens para os adultos então vamos colocar aqui pegar lá no fundo mexendo o diácono pega um eu pego outro Miguel Henrique de Sousa Berges está aí o Miguel está lá isso o diácono vai ler o próximo Elisa Paim isso reza viu Zé Elisa é ali agora a imagem para os adultos coloca isso vamos lá mexer né um adulto Davi Arteaga acho que é isso Davi Arteaga está aí o Davi isso o diácono vai ler o outro Karina Malvestil acho que é Karina Malvestil tem aí ah isso vai rezar Karina isso então agora é o seguinte uma pessoa ela pediu para não ser identificada ela fez com muito carinho esse terço aqui de madeira com a imagem de Santa Rita bonitinho tem a oração de Santa Rita então agradeço você certamente está me acompanhando muito obrigado tem 20 aqui eu acho isso 20 ou 23 20 uma coisa assim então nós vamos sortear dos adultos aqui mais alguns desses terços aqui vamos ver quem colocou o nome Maria Lourdes da Silva Maria Lourdes da Silva aí o pessoal diz assim eu não escrevi padre e agora problema seu Ana Lúcia Ribeiro Maria Lourdes outra a outra vez você escreve lá viu deu testemunho ganhou também vai entregando aqui se não demora muito mais um aqui o do senhor não veio Ana Paula Tostes está ali isso Ana Paula Tostes Neia Tostes está saindo os Tostes tudo aqui Neia Tostes isso vai entregando aí nós vamos sortear Marcos Roberto Marcos Roberto mais um terço Franciele Gonçalves dos Santos Franciele Gonçalves dos Santos quem daqui tem 89 anos tem alguém de 89 88 88 88 ela tem quanto tem mais então dá um para ela ali isso quem tem 87 86 tem mais velho qual qual é a idade 92 dá lá para ele vai rezar porque está quase pedindo a graça é pedir a graça não é porque está nessa idade que vai morrer mas para agradecer o tempo de vida que Deus está dando é isso que eu quero falar não é tem gente que está pensando outra coisa Isabel Piazza Isabel Piazza quem tem 82 lá pega aqui um vem cá dá lá para ela 82 quem tem 81 83 tem 83 pega Fê leva lá para ela isso Edirene Mara Manuel vamos sortear mais uma criança para ganhar o terço aqui Mariana Artiga Mariana Artiga Mariana Artiga você segura aqui filho pica os terço isso vamos lá então mais mais uma criança e mais outro adulto Artur Ferrares ou Artur Ferrares está aí onde está o Ferrares está lá em Altinópolis ah está lá isso Tiago José da Silva Tiago José da Silva e Maria Vitória Vicente Maria Vitória Vicente olha quem pega o tercinho vai rezar não é para deixar lá enfeitadinho viu isso o teu nome deixa aqui isso tem mais acabou mais um aí Fernanda Maria da Silva Fernanda Maria da Silva Ana não acho que é hum Andrés Cristina Rocha Ferreira Andres Andressa Andressa Cristina Rocha Ferreira isso então ganhou então todos ganharam o tercinho e vão rezar é o meio para você pedir a intercessão de Santa Rita rezando tá bom então Deus abençoe a todos na próxima numa segunda feira dia 22 nós teremos mais a oportunidade e agora nós vamos cantar o cântico de ofertório colocando no altar de Deus tudo que somos e temos então faça a sua oferta o seu ofertório sempre ofertório é o nosso ação de graça é ser obrigado Senhor porque você me concedeu tantas coisas eu quero partilhar com você é isso que você vai fazer no ofertório ofertar trazer o fruto do teu trabalho e partilhar com Deus cantando nessa prece Senhor venho te oferecer o criptai da chama na certeza nessa prece eu te oferço eu te oferço eu te oferço sol que brilha forte te oferço a dor do meu irmão eu te oferço eu te oferço a todo meu irmão a fé na esperança e o meu amor orai irmãos e irmãs para que o meu e o seu sacrifício sejam eles aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso receba ó Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a sua santa igreja concedei ó Deus e misericórdia que mereçamos sempre servir dignamente o vosso altar e pela participação assídua nesse sacrifício alcançar a salvação por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é digno e justo é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso pois pela paixão salvadora do vosso filho o mundo inteiro recebeu a missão de proclamar a vossa glória a força radiante da cruz manifesta o julgamento do mundo e o poder de Jesus crucificado por isso Senhor também nós com todos os anjos e santos vos aclamamos dizendo juntos assim nesta noite a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória osana nas alturas bendito que vem em nome do Senhor osana nas alturas na verdade ó Pai vós sois santo e fonte de toda santidade santificai pois essas oferendas esses dons derramando derramando sobre eles o vosso Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo enviai o vosso Espírito Santo estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Jesus Jesus tomou o pão pronunciou a bênção de ação de graças partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comem isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo no fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente o entregou a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazei isto em memória de mim mistério da fé anunciamos senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde senhor jesus celebrando pois o memorial da morte e a ressurreição do vosso filho nós os oferecemos ao pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir aceitai ó senhor a nossa oferta suplicantes vos pedimos que participando do corpo e sangue de cristo sejamos reunidos pelo espírito santo num só corpo o espírito nos una num só corpo lembrai-vos ó pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o papa em comunhão com o papa francisco com o nosso bispo moacir os bispos do mundo inteiro os presbíteros os diáconos e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó pai da vossa igreja lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição todos os nomes que foram citados no início dessa miss estão nesse altar mais especialmente o sétimo dia desses irmãos dessas famílias ilutadas que estão celebrando o sétimo dia dos seus entes queridos hoje Pedro Antônio Saltarelli Isabel Aparecida da Silva Oliveira Ademir Apolinário e Armando Claré de Gani e todos os que partiram dessa vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face concedê-lhes ó Senhor a luz eterna enfim nós vos pedimos tem de piedade todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus sobre o título de Nossa Senhora Aparecida São José seu esposo os apóstolos e todos os santos que nesse mundo viveram na vossa amizade a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso filho por Cristo com Cristo e em Cristo a vós Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos Amém somos somos chamados filhos de Deus e realmente os somos e por isso podemos rezar confiantes dizendo assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-lhes as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso salvador Jesus Cristo vosso é o reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo que dissesses aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém a paz do Senhor Jesus Cristo vivo realmente presente no meio de nós esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu ó Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem bem-te tem-te verdade de nós ó Cordeiro de Deus me tirais o pecado do mundo Vem de verdade, verdade de nós Ó Condeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz, ó, dá-nos a paz A paz, a paz, a paz Jesus carregou nossos pecados em seu próprio corpo Sobre o lenho da cruz, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça Por suas chagas, fomos curados Aqui está Jesus, o Condeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde E guarde você para que um dia tenhamos a graça de estarmos todos juntos lá no céu Amém Corpo de Cristo Corpo de Cristo Corpo de Cristo Diante de Ti, Senhor Eu quero estar E a Ti, Jesus Louvar e adorar Adentrar A sala do trono Sentar contigo a mesa Do banquete Participar Jesus Hostia Santa Enseada no altar Tu és para mim, Senhor A fortaleza Toda riqueza Em meu coração Em meu coração Somente em Ti, Senhor Restauro Restauro minhas forças Alimento o Espírito Encontro o abrigo E ao receber E ao receber Te 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 Tu és para mim, Senhor, a fortaleza, toda riqueza em meu coração. Em meu coração, somente em Ti, Senhor, restauro minhas forças, alimento o Espírito, encontro o abrigo. Tu és para mim, Senhor, a fortaleza, toda riqueza em meu coração. Em meu coração, somente em Ti, Senhor, restauro minhas forças, alimento o Espírito, encontro o abrigo, encontro o abrigo. Encontro o abrigo. Oremos. Senhor, sejamos sempre protegidos pelo sacrifício que recebemos. Que Ele afaste sempre de nós tudo o que é nocivo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um instante, por gentileza. Quem não pegou a programação da Semana Santa, da nossa paróquia que vamos viver, a partir de domingo agora, lá na mesinha ou nas caixinhas, tem. Então, pegue para você não perder os horários das celebrações, das missas que nós teremos durante a Semana Santa. Amanhã, não teremos missa na comunidade do São Cristóvão, nem do São Francisco. Para que no domingo de manhã, sete horas, estejamos ali na porta do Cemitério da Saudade, ali naquele espaço onde tem o estacionamento de caminhões que vendem frutas, e entre o bosque também ali, nós vamos nos encontrar, sete horas, a concentração, para iniciarmos a procissão de ramos em direção à paróquia Santa Rita de Cássia. Depois, lá vai ter ramos, quem não tem, pegue lá. Se você quer levar o da tua casa, pode levar tranquilamente. Amanhã, tarde, duas e meia, nós teremos a primeira reunião para fundarmos o apostolado da oração na nossa paróquia. Duas e meia, o padre Danilo Barbieri, de Serrana, vai estar aqui para conversar com aqueles que deram nome, no WhatsApp, no grupo, ou mesmo, quem não está no grupo do WhatsApp, qualquer pessoa, homem ou mulher, pode participar. Então, amanhã, primeira reunião, duas e meia aqui na igreja, tá bom? Depois, a próxima missa de Santa Rita de Cássia, dia 22, é uma segunda-feira, às 20 horas. Depois, também, durante a Semana Santa, os ministros estarão vendendo as velas para as procissões, tá bom? Então, uma vela é R$ 3,00, duas é R$ 5,00. Então, já veja isso aí. As crianças da catequese, nessa Semana Santa, não é para levar agenda, em nenhuma celebração. Pegue o selo. Não, porque senão, perde a massa, então suja, então deixa cair, não tem um local adequado para carimbar. Você vai pegar somente o selinho e colar lá na agenda. Não esqueça, se perdeu, vai ficar com falta. Então, é tua responsabilidade de cuidar do selinho, tá bom? Então, procure o catequista nesta semana, em cada celebração, tá bom? Isso é importante. Depois, eu quero também dar uma palavra para aqueles que celebram o sétimo dia. Pega ali a folhinha. Daqueles que celebram o sétimo dia, os familiares aí do Pedro Antônio Saltarelli, Isabel Aparecida da Silva, Ademir Apolinário e Armando Claré de Gânio. Então, os nossos sentimentos, a nossa oração. E saiba que todo o nosso destino é o céu. E esses irmãos foram um pouco mais antes do que nós e de lá esperam por nós. Estão numa dimensão muito melhor. Então, Deus é aquele que sempre vai colhendo as flores desse mundo, que somos nós, para levar ao céu, para lá enfeitarmos e embelezarmos o local preferido que Deus preparou para cada um de nós. Um dia nós vamos. Então, nossos sentimentos, nossas orações, tá bom? Bom, eu quero também, de modo especial, agradecer ao prefeito municipal, que eu pedi para que desse uma olhada aqui nas lâmpadas da praça, estava muito escuro, e foi feito isso hoje. Então, nosso muito obrigado ao prefeito municipal. E também, aí, roçando aqui a avenida, para a Semana Santa, lá em cima também. Então, muito obrigado. Então, nós temos que agradecer também quando faz, não é? Então, muito obrigado. Sempre, tudo aquilo que eu peço é feito para o bem da comunidade. Não é para o padre, é para nós e aqueles que chegam até aqui. Aqui é um ponto turístico da cidade. Então, por isso que precisa estar sempre cuidado. Vocês vejam que a gente faz o esforço de deixar tudo cuidado. A praça está um brinco, é cuidado, com muito carinho. Então, para ser um local onde nós encontramos Deus e temos paz. E que esteja bem aí, também, iluminado. E você sabe que é tudo com câmera, é tudo vigiado, 24 horas, com alarme, tudo certinho. Porque a gente precisa sempre deixar a casa de Deus bem organizada. Então, é isso, vamos agora para a bênção final. Depois, nós temos aí um momento de adoração com Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso nos dê uma noite santa, feliz e abençoada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você da Rádio Difusora, FM 88,3, ativa comunicação e Rede Santa Rita de Comunicação. Não saia daí. Temos ainda mais um momento. Não desliga o rádio, não saia da frente da TV. E vamos agora, nos preparando para o momento com aquele que é o Senhor da nossa vida. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus amado, Jesus querido mais uma missa de Santa Rita de Cássia eu tenho certeza que a nossa intercessora a Rita que intercede por este povo que intercede por cada um de nós por essa paróquia por você de qualquer parte do Brasil dessa cidade das regiões que nos acompanham pelas rádios Santa Rita pede a Jesus e quem realiza a obra é o Filho de Deus Jesus por isso que Rita carrega em suas mãos o Crucificado Jesus e Jesus vivo, real, presente está no nosso meio e você vai ter a graça de olhar para Ele de pedir nesse nó que você estava desamarrando pedir a graça que você tanto busca que você tanto deseja que você quer e se você não tem o nó não trouxe mesmo faça aí onde você está o seu pedido a sua intenção porque Jesus é aquele que passa fazendo o bem Jesus é aquele que vai curando Jesus é aquele que vai restaurando vidas casamentos famílias pessoas da doença das drogas dos vícios só Ele só Ele e mais ninguém e com a força da tua fé pode chegar a uma conclusão a uma constatação que o toque que a graça o milagre aconteceu na tua vida Jesus agora vai passando no meio de nós e nós vamos rezando pedindo ao Senhor que nos abençoe que nos proteja que vá derramando as suas graças sobre cada um de nós ó Jesus amado ó Jesus querido filho de Davi estás presente no meio dessa paróquia de Santa Rita de Castro no meio de tantas pessoas que vieram de outras cidades Brodowski Jardinópolis São Sebastião São José da Bela Vista Ribeirão Preto você que veio de Altinópolis você que veio de Santo Antônio da Alegria você que está aí de Sales de Oliveira de Orlante você que veio de qualquer cidade do sítio, da roça e do campo Jesus está te abençoando e você vai levando um pouco do amor de Jesus da graça de Jesus da ternura do amado para a sua casa você meu irmão minha irmã não vai sair do jeito que você entrou porque Jesus já entrou dentro de você na Sagrada Eucaristia no pão partilhado no pão divino no pão santo e agora a presença santa viva real do Senhor vai a teu encontro para regar todas as graças todos os benefícios na tua direção meu irmão não tire o olhar de Jesus porque quando Pedro caminhava sobre as águas quando ele tirou o olhar de Jesus ele começou a se afogar e ele veio e disse Senhor venha em meu socorro quem sabe meu irmão minha irmã você fraquejado fraquejando na fé você não esteja se afogando por esse mundo perverso pelas coisas do mundo que desviam você da presença redentora de Jesus que você possa dizer Senhor Jesus venha em meu encontro venha me socorrer venha me ajudar venha me restaurar venha me curar venha me libertar venha realizar a tua obra na minha vida vá pedindo é da tua boca que o Senhor quer ouvir é da tua boca que o Senhor quer ouvir o teu clamor se você já alcançou a graça vá agradecendo quem agradece está dizendo Senhor foi bom mas eu quero um pouco mais o Senhor está passando vá cantando vá agradecendo ao Senhor há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós vai se entregando ao Senhor diante desta noite vai deixando o Senhor te alcançar diante desta noite vai preparando o seu coração cante este louvor agora com a sua força se cumprir para que a gente preste este curto ao Senhor o Salvador da nossa vida é o próprio Senhor quem diz cante isso igreja peça receba nem o mal irá resistir nem o mal os mares irão se abrir e toda a boca quando a boca de Deus declara milagres milagres nesse lugar é aqui é na paróquia Santa Rita é na sua casa cante isso estenda os seus braços para o Senhor cante com o seu coração agora seu orar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus seu orar cairão não resistirão ao poder de meu Deus seu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus que diante desta noite sob a presença do Senhor apresente a Ele a sua muralha apresente a Ele o seu deserto porque esse que está caminhando a nossa frente Ele detém o poder sobre cada um de nós e que diante desta noite toda a muralha da sua vida tudo aquilo que está afligindo o seu coração tirando o seu sono a sua paciência que diante dele agora você possa ir apresentando porque o Senhor quer alcançar o seu coração diante desta noite assim quando eu meditava a presença dEle quando Ele chegou aqui sobre nós Ele falou que muitos corações serão reconstruídos porque muitos corações chegaram aqui diante desta noite em pedaços quebrados e o Senhor diante desta noite vai restaurar o seu coração por isso que você possa agora fazer o seu momento de oração o seu momento de pedido para o Senhor porque Ele quer te ouvir meu irmão Ele veio aqui para te ouvir para te alcançar porque Ele pode colocar em nós tudo o que é necessário tudo o que é preciso para que a gente possa ter uma vida melhor e que você cante agora novamente este louvor apresentando a sua muralha apresentando a sua dificuldade a sua enfermidade e que nada nenhuma enfermidade nenhuma muralha é tão grande igual o poder do nosso Senhor cante isso agora igreja com o seu coração não resistirão solte a sua voz igreja deixa o Senhor te alcançar não resistirão ao poder de meu Deus seu oração clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus seu oração clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Não tire os seus olhares do Senhor Friza o seu olhar agora diante da presença dEle Não se distraia Preste toda esta atenção Sobre Ele que está na nossa frente Onde Ele quer Transformar a nossa vida diante Deste tempo quaresmal Que diante desta semana que logo mais vai se iniciar Ele quer de você uma dedicação, um compromisso Para que Ele possa te oferecer ainda mais do que você merece Por isso vai se entregando Vai apresentando o seu coração Se cumprir em meio a nós É o próprio Senhor quem diz Pedir e recebereis Nenhum mal irá resistir Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar Milagres Milagres Derrume em nós Senhor Jesus o milagre Neste lugar Senhor Nos alcance o Pai Seu orar, seu clamar, as muralhas Não resistirão Ao poder de meu Deus Seu orar, seu clamar, as muralhas Não resistirão Ao poder de meu Deus Seu orar, seu clamar, as muralhas Não resistirão Não resistirão Ao poder de meu Deus Vai entregando a sua família Vai entregando a sua família Aqueles que estão doentes Aqueles que da sua casa Às vezes trazem dor de cabeça Aqueles da sua família Que querem a divisão Que querem a separação As intrigas Vai colocando nas mãos de Jesus Para que haja sempre a comunhão A unidade A fraternidade E nunca a divisão A discórdia Vai pedindo a Jesus Meu irmão Que retire da sua casa Todo esse espírito de guerra De brigas De adversidades Parece que são adversários Um do outro Até mesmo dentro da casa Não há mais o diálogo Não há mais a comunhão A fraternidade Nós vivemos como se fossem estranhos Dentro da nossa casa Mesmo de sangue Filhos juntamente com os pais Que não tem mais o diálogo Mas a fraternidade Que não rezam juntos mais Que não se alimentam Fazem a refeição junto mais Vai pedindo a Jesus a graça De teus filhos crescerem Sempre na obediência Sobre a proteção de Deus E a orientação dos nossos pais Você pai Vai pedindo para os teus filhos Que estão nas escolas Para que afaste dessas crianças A maldade do mundo Para que sejam estudantes Filhos responsáveis Filhos que vão dar orgulho e carinho Entregue os teus filhos Para você que tem alunos Nas escolas Mesmo no segundo grau Nas universidades Ou longe de casa Vá pedindo a Deus Por meio de Jesus agora Que dê a eles a sabedoria O discernimento Para que trilhe sempre o caminho do bem E não o caminho do mal Que Jesus sempre seja a referência Para que eles possam trilhar sempre O caminho do bem E você que tem filhos na droga Vá pedindo a Jesus agora Que vai curando Vá libertando esse irmão Essa irmã Que as vezes Tanto você pai E você mãe Chora Você tem medo dentro de casa Com o teu filho Que as vezes Está lá nas drogas Medo de roubar as coisas Porque ele O vício É capaz de fazer tudo E as vezes Ele é agressivo com você Vá pedindo a Jesus Que acalme esse coração Essa mente Que vai curando E restaurando E tirando esse homem Essa mulher do vício Você que está Com o teu casamento Abalado Vocês que já não estão mais Ali vivendo Aquele fervor do amor Parece que tudo está esfriando Jesus é aquele que pode Dar uma motivação maior Meu irmão Para a tua vida Matrimonial Para o teu casamento A família É o ninho sagrado É a igreja doméstica Então peça a Jesus Para restaurar Derramar Essa chama Do primeiro amor Que um dia Vocês foram Apaixonados Amaram Se uniram Foram abençoados Peça ao Senhor Que abençoe o teu casamento Cantando assim Somente em ti Construirei A minha casa Somente em ti Colocarei Colocarei Minha esperança Somente em ti Somente em ti Construirei A minha casa É nesse que está É nesse que está A nossa frente Somente em ti Colocarei Minha esperança Pois só em ti Pois só em ti Só por ele Minha alma Achou descanso Só em ti Que eu pude respirar Só em ti Pois só em ti Minha alma Achou descanso Só em ti Vamos levantar O clamor agora Vamos derramar agora Toda unção Agora aqui diante Dessa igreja E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Como a terra seca Anseia Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Derramo a sua unção Terramo a sua unção Senhor Diante desta noite Amor Sobre cada um Que é que está Aqueles que estão Te acompanhando Senhor Sabemos que tudo pode Espare em ti Nos alcance Senhor Terramo a sua unção Com a terra seca Deseja te encontrar A chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui Que aqui é o meu lugar Aqui é o nosso lugar Na presença de Jesus Amado Jesus Vai confortando os corações Dessas famílias Que perderam seus entes queridos Aqueles que estão nos acompanhando Que também recentemente Perderam algum ente querido Que Jesus possa ir acalmando Acalentando Abraçando Para tirar essa saudade Que às vezes Parte do nosso peito Nesses meses Que vão se passando Até nós Acostumarmos com a ausência Daquele irmão Daquela irmã Que partiu Vá pedindo a Jesus Para que ele entre No teu coração Confortar As feridas As dores A saudade Para que ele possa dar ânimo Que você não desanime Meu irmão Você que está com depressão Peça a Jesus Para que ele seja o remédio Para te motivar Para te fazer Com que você Cada dia Tenha novos ideais Que você não pense na morte Mas na vida Vamos pedir a Jesus Que a gente possa resolver Cada problema que nós temos E não fazer da nossa vida Achando que Temos que dar um fim Porque é o problema Não Vamos cada dia Pedir a Jesus Que vá solucionando As dificuldades Os problemas Os problemas da nossa vida Da nossa caminhada Vai entregando a Jesus Você que tem esse sentimento Essa doença Essa enfermidade Que é a depressão Quantas pessoas Que tem isso Peça a Jesus Que venha a teu encontro Que te motive Que você sinta Esse chamado De ser útil ao outro E não ficar preso Ao passado A dor e ao sofrimento Jesus não quer O teu sofrimento Você que não pode Se ajoelhar Você agora vai ficar Sentado Contemplando Jesus E vamos cantar Tão sublime sacramento Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois antigo testamento Deu ao novo Seu lugar Venha a fé O suplemento Os sentidos Os sentidos Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O salvado Ao Espírito Exaltemos Exaltemos A trindade Eterno Amor Ao Deus Juno E trinodemos Alegria Do louvo Amém Amém Do céu lhes destes o pão Que contém todo sabor Oremos Senhor Jesus Cristo Neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial de vossa paixão Dai-nos venerar com tão grande amor O mistério do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos colher continuamente Os frutos da redenção Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Levante os objetos que você deseja que sejam abençoados Sua carteira, suas chaves, seus documentos, suas peças de roupa, água Tudo que você trouxe Porque a bênção que vai vir agora É do próprio Filho de Deus É a bênção do céu Para você, sua família E trace o sinal da cruz Você que aqui está E você que me acompanha pela rádio Pela TV Faça o sinal da cruz Porque Jesus se abençoa Nesse momento Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém E agora Abençoados que fomos Nós temos que ter Esse espírito de gratidão Louvar a Deus Porque do céu Ele mandou a bênção Do seu Filho O Senhor e Salvador Sobre nós Os nossos louvores a Deus Vamos rezar assim Bendito seja Deus Bendito seja o seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus E verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o seu Sacratíssimo coração Bendito seja o seu Preciosíssimo sangue Bendito seja Jesus No Santíssimo Sacramento Do altar Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendita seja a Grande Mãe de Deus Maria Santíssima Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição Bendita seja a sua Gloriosa Assunção Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe Bendito seja São José Seu Castíssimo Esposo Bendito seja Deus Nos seus anjos E nos seus santos Rezemos pela nossa igreja E pela nossa pátria O Brasil Deus e Senhor nosso Protegei a vossa igreja Dá-lhe santos pastores E dignos ministros Derramai as vossas bênçãos Sobre o nosso Santo Padre O Papa Francisco Sobre o nosso Arcebispo Moacir Sobre o nosso Pado O Pado Nelsito Do Clero Sobre o Chefe da Nação E do Estado E sobre todas as pessoas Constituídas em dignidade Para que governem com justiça Dá-lhe ao povo brasileiro Paz constante e prosperidade completa Favorecer com os efeitos Contínuos de vossa bondade O Brasil Este arcebispado A paróquia em que habitamos E a cada um de nós em particular E a todas as pessoas Porque somos obrigados a orar Ou que se recomendaram As nossas orações Tende misericórdia Das almas dos fiéis Que padecem no purgatório Dá-lhe Senhor O descanso e a luz eterna Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha nós o vosso reino E seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Jesus Manso e humilde de coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Jesus Manso e humilde de coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Jesus Manso e humilde de coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Jesus agora será levado ao tabernáculo Enquanto a gente Realiza esse momento Vamos cantar um refrão Da música E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Aqui é o meu lugar Amém Podemos sentar só um instante Nós vamos hoje Eu quero lembrar vocês Se na semana santa Alguma das celebrações Estiver chovendo Forte Chuvas As celebrações Serão feitas aqui Na igreja Matriz Sempre Está lá naquele No programa Que você pegou Você que depois Pegou a cadeira Lá do salão Leve por gentileza Depois lá Hoje vai ser o sorteio Da nossa campanha Que nós fizemos De Páscoa Duas cestas De Páscoa E o kit Churrasco Que está aqui Não tem carne Não tem a linguiça Não tem as coisas Está no papelzinho Depois a pessoa Vai pegar aqui Os kits certinhos Onde você vai retirar Está bom? A churrasqueira Aqui de inox E eu quero agradecer O apoio rural Depósito Santa Rita O Ocimar Ocima Antônio Gomides Estava ali Já saiu Está lá Isso E o Márcio Boranelli O Júlio do Sindicato Além dos colaboradores anônimos Que fizeram a doação Do kit churrasco Então o nosso Muito obrigado Mesmo Então vamos fazer Aqui o sorteio Vou tirar daqui Porque está atrás Do ambão E aí você pode achar Que tem maracuta E não tem Não é? Eu não sei se A câmera vai pegar Ou não vai Não está pegando? Vamos ver Lá Isso Veja aí Então já posicionou A câmera Então vamos fazer O sorteio De uma cesta Está bom? Tirando aqui Rita Bressan Rua Padre Anchieta Então a Rita Ganhou uma cesta Vamos lá Mais um número Agora a cesta João Renato Fernandes Braga deve ser isso Praça Barão do Rio Branco 187 Tem o telefone aqui Ganhou a cesta Agora é o kit churrasco Não é gente Vamos lá Mexer O seminarista vai tirar aqui Se tirar o teu Você não vale Vai levar o kit O René César O René César Gonçalves Da rua É René César Gonçalves Rua Célia Vieira Damasceno Agora o número não tem Mas tem o telefone Ele vai ganhar aí O kit churrasco Então Obrigado a todos Que colaboraram Não deu pra todos Mas obrigado Porque a sua colaboração Faz a diferença Na vida dessa paróquia E na vida de todos nós Pra você Valeu gente Valeu Então Ó Na próxima missa de Santa Rita É a segunda-feira Às 20 horas Então Eu desejo Que você tenha Uma noite agradável Uma semana santa Um beijo no coração E de paz E que o Senhor Sempre te acompanhe Graças a Deus Agora Não é pra entregar rosa Pra criança O sacólito sai daí É só pra adultos E é uma rosa só Não é pra pegar três E não é pra subir na calçada Porque senão Não vai ganhar rosa Eis Que faço novo Todas as coisas Que faço novo Todas as coisas Que faço novo Todas as coisas Eis Que faço novo Todas as coisas Que faço novo Todas as coisas É vida que brota É vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Eis que passo na botona das coisas Deixei o sepulcro vazio A morte não me segurou A pedra que então me prendia No terceiro dia rolou Deixei o sepulcro vazio A morte não me segurou A pedra que então me prendia